Mano, hoje em dia, você estando na posição que você tá, tá ligado? Olhando pro passado, até mesmo da sua mãe, assim, como que você vê esse lance da meritocracia? Vamos lá, meritocracia não existe. Eu acredito em mérito, são coisas diferentes. Meritocracia é parte de uma ideia que todo mundo saiu do mesmo ponto. Eu, você, você, o pessoal ali, o cara da Faria Lima, o cara de Alphaville, todo mundo saiu do mesmo ponto, no mesmo objetivo, isso não existe. Mas eu acredito no mérito, então eu acredito no meu mérito. Mesmo eu ter vindo de condições desfavoráveis, eu fiz o meu corre, tive meu esforço, tive poucas oportunidades, mas as poucas que eu tive, algumas eu aproveitei, outras não, a ponto de eu ter um resultado positivo, e eu tenho o meu mérito de ter chegado onde eu cheguei. Isso que eu acredito. A ponto de que, onde eu cheguei, novamente, a gente volta de ajudar quem tá na base ainda. Por mais que eu tô ajudando essa pessoa, ela tem o mérito dela de ter chegado no ponto B. Vamos dizer assim, tava no ponto A aqui embaixo, foi pro ponto B. Então, meritocracia não existe. E eu vejo que muitas pessoas confundem isso. Até mesmo um seguidor meu fala, pô Murilo, o pessoal não vê a meritocracia em você e tal, eu falo, cara, mas não existe isso. No mundo não existe meritocracia. Existe mérito. Tanto quando a gente vai ver alguém ganha um campeonato, seja de corrida, por exemplo. Lembra a época de escola mesmo, aí tinha os campeonatinhos e tal. Primeiro, segundo, terceiro lugar. Aí vem a medalha. O que tá escrito na medalha? Honrar o mérito. Não é meritocracia. Mérito é o quê? Teve o coletivo ali no caso, todos foram, partiram com o mesmo objetivo e chegou em X lugar. Então, todos têm aquele mérito de ter conquistado aquela medalha. Mas não é meritocracia. Por quê? Aí, porque a meritocracia a gente parte que todo mundo tá saindo do mesmo ponto, tem as mesmas habilidades ou algo do tipo. Cara, não. Se a gente for olhar um campeonato de escola, tem um cara que é mais habilidoso do que o outro. Tem um cara que tem um perfil de atacante, outro mais defensor. O outro tem um perfil mais de goleiro, outro mais de volante, de sair quebrando todo mundo no meio da quadra do campo, o que quer que seja. Tá ligado? Então, meritocracia não existe. Mérito, sim. Então, esse é um ponto que eu deixo muito forte. Então, quando eu falo assim, isso foi um termo que eu até fui aprendendo, que antes eu ia muito pelo ponto de, ah, a favela venceu. Aí, eu mudei pra favelado venceu. Porque eu tô falando sobre mim a ponto de ajudar outras pessoas que vêm de baixo a vencer também. Sim. Então, foi algo que eu fui aprendendo também, até porque, pô, quando eu vi a favela venceu, pô, tô representando a favela, tipo, é um pensamento legítimo. Mas quando você entende na origem, você fala, pô, se favela venceu, não existiria mais favela. Entendeu? Sim. Já é um ponto. Então, quando favelado venceu, eu falo, cara, novamente, eu não quero ser o único favelado que vence. E eu sempre, eu tô até puxando um quadro, vou começar a postar já nas minhas redes sociais, que é história de favelado de sucesso. Porque, beleza, alguém tá me seguindo no Instagram, e por eu carregar o nome favelado, às vezes associa que eu sou o único favelado que venceu. Eu falo, não, existem outros antes de mim, inclusive. Aí eu gosto de trazer MCs, jogadores de futebol, empresários, né, com Zila, Rodrigo da GR6, que já tá no meio da música, porra, Geraldo Rufino, né, que catava latinha lixo lá no Rio Pequeno, do lado de casa. E hoje tem uma empresa ali na Castelo, que fatura mais de 50 milhões por ano. Entendeu? Ele nasceu no Rio Pequeno, nasceu na favela. Então, pra mostrar que não existe só o favelado investidor, né, que existem outras pessoas da quebrada, que venceram, e que elas, a pessoa pode se inspirar também nessa galera, tá ligado? Assim como a gente se inspira em muitas letras de funk, de rap, por aí vai, pra dar um incentivo no dia a dia. A ponto de a gente, entendeu? A ponto de a gente, entendeu?